A minha ideia vai pra vocês, tá bom? Vai pra vocês. Pra quem não sabe, Vila Júnior é meu primo, tá? A enchente nem fala. Vereadores de si mesmo. Estudo mostra que vários vereadores, quando se elegem, eles começam a trabalhar apenas pra si. E aí, meu camarada, eu te trouxe uma prova concreta do crime. Quando a gente pensa em vereadores, pensa em leis, pensa em 18 assessores, toda essa estrutura, a gente pensa, vai melhorar a cidade do Rio de Janeiro. Vamos fazer leis pra melhorar a nossa vida. Hospital, educação, saneamento básico, redução de impostos, fiscalização das políticas públicas implementadas pelo prefeito, sim, sim. Mas olha o que a gente tem. Jatabele, o que é isso? Aqui eu tô me sentindo pesado. Eu não tava sabendo disso. Isso pra mim é inadmissível. Cidadania aqui, ó. Na fé, onde corre aqui o nosso sangue aqui, ó. Isso aqui é a alma carioca. Ronaldinho, fala comigo. Bom dia. Meu irmão, fala um pouco de você aí pra esse povo. Eu sou esse carioca que você já sabe no céu falar. Eu acordo. 5 e meia da manhã pra estar aqui. Às 7, 7 e meia. No meu local de trabalho, onde eu me localizo. Quem me conhece já sabe. Eu sou um microempresário, sou empresário ambulante. Eu fico pro lado, pro outro lado, de lá pra cá. Entendeu? E é isso aí, pessoal. Tô por aqui. Pô, mas cara, tu tem que falar. Ronaldinho, por quê? E meu irmão, fala do jogador de futebol que você foi, meu camarada. Pô, claro, eu tô aqui ansioso pra conhecer essa história. No passado, eu era mesquera, entendeu? Joguei no Portuguesa, de São Paulo. Joguei em Mesquita, joguei em Madureira. Entendeu? E joguei também, pra quem não sabe, o meu treinador foi o Paulo Paixão, na antiga Fundamenta. Joguei lá também, pra quem não sabe. O Paulo Paixão foi meu professor, excelente professor. Entendeu? Hoje eu relembro dele. Graças a Deus, ele se encontra vivo. Quem tiver alguma dúvida, quiser perguntá-lo, pode chamar ele e falar, tá bom? Show, show. Gente, Ronaldinho, isso aqui é carioca, gente. Isso aqui é vida. Isso aqui, isso aqui é a alma do carioca. Trabalhador, guerreiro e cidadão. Vem cá, de onde você é, meu irmão? De onde você mora? Pessoal, eu sou creio do Língue de Vasconcelos. Nasci na Carmela Dutra. O pessoal deve saber, é lá do Méia, entendeu? Ih, então mora ali no Méia, ali. Não, agora não tô morando lá do Méia. Agora moro em Copacabana. Show, tá em Copa. Show de bola. Meu camarada, olha só, a nossa conversa aqui é o seguinte. Vereadores de si mesmo. Estudo mostra que vários vereadores, quando se elegem, eles começam a trabalhar apenas pra si. E aí, meu camarada, eu te trouxe uma prova concreta do crime, do que é produzido na nossa Câmara de Vereadores. São 51 vereadores, cada um ganha 30 pau por mês. Só de auxílio e gasolina, 6 mil reais quase, tá? 18 assessores diretos, fora todos os funcionários do Palácio, lá da Câmara dos Vereadores, Palácio Pedro Ernesto. E aí, meu camarada, olha as leis que os caras fizeram. Quando a gente pensa em vereadores, pensa em leis, pensa em 18 assessores, toda essa estrutura, a gente pensa, vai melhorar a cidade do Rio de Janeiro. Vamos fazer leis pra melhorar a nossa vida. Hospital, educação, saneamento básico, redução de impostos, fiscalização das políticas públicas implementadas pelo prefeito. Sim, sim. Mas olha o que a gente tem. Olha só, todas as leis que eu vou te dizer aqui são projetos de lei do dia 10 de maio. Sim. Olha só, inclui o dia municipal do resíduo sólido. E aí você até comentou. A imprimir. A imprimir. Eles nem imprimiram o projeto de lei. Inclui o dia municipal da conscientização sobre a importância das abelhas. legais, dispõe sobre o tombamento do Muro dos Ídolos do Botafogo de Futebol Regatas. E regatas, esse aqui tu já vai falar. Com certeza. Inclui o Instituto Amaivos como utilidade pública. Inclui o Guia Oficial, no Guia Oficial e no Roteiro Turístico, a Pedra do Telégrafo lá em Barra de Guaratiba, como se isso já não tivesse. Mas, considera de interesse cultural a festa de São Pedro em Sepitiba. Inclui a associação como utilidade pública. Meu irmão, quando você lê isso daqui, agora eu vou te dar pra você comentar e ficar à vontade. Como é que você se sente? Aqui eu tô me sentindo lesado. Eu não tava sabendo disso. E legal que a gente comentou aqui. Legal, legal. O Ronaldinho falou assim, pô Giovanni, tu acha que eu tô meio malandro? Eu falei, meu irmão, tu tá carioca, meu irmão. Tu tá, assim, é a foto do carioca e eu adoro isso. E aí eu te falei, mas não se preocupa não, Ronaldinho, porque eu vou te mostrar o que é malandragem. E aí, fala aí, meu camarada. Eu tô mostrando aqui. É como eu sou um carioqueiro, né? O carioqueiro, o carioca, o carioca da gemma, vocês sabem disso. É. Entendeu? Isso aqui, pra mim, é inédito. Inédito mesmo, inédito. Ou desconhecida, porque os caras fazem isso todo dia, Ronaldinho. Pra mim é desconhecido. Ronaldinho, me fala o seguinte, você acha que a gente precisa, os prefeitos, os vereadores lá, precisam ficar criando lei pra criar a conscientização de resíduo zero? É, a importância, precisa fazer uma lei pra dizer que as abelhas são importantes? O calendário oficial da cidade, pô, isso é inexistente. Pra mim, não. Agora me diz, você como Botafogo é esse. Vamos ganhar fogo! Pessoal sabe, vamos ganhar fogo! Isso aí. Sou Botafogo é esse. Vem cá, você acha que seu time grandioso, gigante Botafogo, precisa de uma lei pra fazer o tombamento do muro dos ídolos do Botafogo? É isso que os vereadores deveriam fazer? Mesmo você sendo um botafoguense, você acha que é isso que a gente precisa, como carioca? Poxa, eu como carioquês, como carioca, eu tenho certeza que não. O que tá faltando? Meus vereadores, por favor, são 51 vereadores, não é isso? É uma boa ideia ou uma má ideia? É uma ideia. Vamos melhorar, pessoal. Pessoal, tem tanta gente aí precisando, sabe de quê? Eu vou falar pra vocês. Educação, primeiro lugar. Saúde, segundo lugar. Poxa, pessoal, vocês estão preocupados com isso aqui? Dia da abelha? Dia da abelha? Que isso? Isso pra mim é inadmissível. É que você me desculpe, tá bom? Mas é inadmissível. Isso não existe. Pra mim, é inexistente. Manda uma ideia direta pros vereadores. 51 de ideia mesmo, dá aquela ideia pra eles. Fique à vontade mesmo. Vereador, vereadores, são 51, né? 51 vocês raciocinam o quê? 51 é o quê? É uma grande ideia. A minha ideia vai pra vocês, tá bom? Vai pra vocês. Olha só, sabe qual é a minha ideia? Melhora. Aqui, o nosso estado do Rio de Janeiro está precisando de melhorias. Vamos se unir mais. Melhorias. Tá bom? Mais melhorias. Poxa, por favor, com todo respeito, esquece um pouco isso aqui. Tem nada a ver com o... Tem nada a ver com o que é isso. Tem pessoal agora, quer não ser atendido, não tem médico. Não tem hospital, não tem médico. Como é que pode isso? Tem hospital, mas não tem médico. Querem ser atendido, mas não tem. Cadê o médico pra atender o pessoal? Boa saúde. Boa saúde, que é isso? Cadê? E as enchentes, alagamentos? Nem fala. Pois é. A enchente, nem fala. Não é só lá, não. Aqui também tem choveu um pouquinho. Cadê as enchentes? Cadê? É muita enchente pra tudo quanto é lugar. Isso aí, Ronaldinho, meu irmão. Agora dá uma ideia pro povo carioca. Falou, é sucesso. É só sucesso. Entendeu? Pessoal, eu como carioca, entendeu? Como Ronaldinho, todo mundo sabe que, né? Já joguei bola, ainda jogo ainda, que eu estou vivo. Sou meio esquerda, entendeu? E agora em resto vou jogar o final de semana. Lá em São Gonçalo. Lá na família do meu amigo Vini, Vini Júnior. Pra quem não sabe, Vini Júnior é meu primo, tá bom, pessoal? Pô, que gostou aí, cara? Isso aí, aê. Aí, ó. Aí. Alô, Vini, aquele abraço. E eu quero falar pra ele também, pra ele não esquentar a cabeça, não, Vini. Diga não ao preconceito, não ao racismo. Vini, tu é bom, cara. Fica tranquilo, tá bom? Nós vamos chegar lá, fica tranquilo. Racismo sempre desistiu. Não fica com isso na cabeça, não. Não pode ter um psicológico, não, porque Deus é contigo e eu também. Estou lutando por nós, porque apesar de tudo, nós somos da cor, né, cor? Somos diferenciados. Somos da cor, pô. É, isso aí. Mas tu deu um recado pro carioca, na verdade, né? Carioque, eu sou carioquei, não tem jeito, sou carioquei. Acabei falando, acabei falando, sou carioquei. Sem querer eu falei. E tá aprovado, tá? Show. Meu irmão, a gente tem um jargão aqui, Ronaldinho. Tem cidadania na veia. Tu fala comigo, vambora. É assim, ó. Ó, cidadania na veia. Pessoal, cidadania aqui, ó. Na veia, onde corre aqui o nosso sangue aqui, ó. Aqui, ó. Somos da cor, de preta, é. Um abraço. Pô, irmão. Comissão. Comissão.